E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 ou top 10 MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, então bora lá reagir as batalhas rapaziadinha, bora lá, bora lá, bora lá, bora! E aí eu falei que você era o meu pai na trilha, eu não dei um salve pra família, tô dando um salve na minha família, se é que você tá entendendo, agora você passa mal, tem família assistindo em casa e tem família perdendo o final, é que tá vendo porque a família é nós dois, e meu parceiro quem vai vencer é esse empate, nós só vamos descobrir depois, porque aqui vai vencer quem conseguir mandar melhor rima, e não adianta, aposta no preto, mas não se confunda só por melanina. E sobre a melanina, eu tenho que dizer, assista o teto preto que eu causei em você. De novo a do teto preto, essa é forçada, parceiro teto preto e moleque novo na balada, aqui é minha família, mas você toma o pau, aqui você rima e paga de brabo, o teto preto é na default. E aí, se eu tiver na default, se tiver teto preto e tiver passando mal, veiaco quer julgar o novinho na balada, se não pagou minha droga, você não pode falar nada. E aí eu vou dizer, eu não paguei sua droga, engraçado, nem você, e aí, é meu parceiro, na moral, é meu filho, passou mal, pode te ajudar, lambe o sal. Eu não, só que agora a rima é a mesma, eu tô usando sal pra tacar nessa lesma, até porque, mano, eu tenho conteúdo, eu usei droga dos outros, quem tem amigo tem tudo, porra. É o trio que gosta de encaixar no beat, mas pra mim eu acho isso comum, nós somos o trio que gosta de fazer algumas rimas, sem rimar pra ti, não se encaixa em lugar nenhum, só dentro da roda, quando o beat estrala, se você não entendeu, por isso nem sabe, você bateu ruim ao invés de fazer o teu gol, não tá entendendo, eu bato na caixa, cabeça e gol grave. Nós é o trio que gosta de vir aqui, rolar na batalha e fazer algumas rimas, esse é o trio que só fica mandando o flow pra ver se a plateia coloca a mão pra cima. Só que o conteúdo é o arrima da hora, o flow passageiro, porque o flow é legal, flow nunca vai ser conteúdo arrombado, por isso que o New Camp nunca vai ser Mano Brown. E o que? Eu pergunto o porquê, o reataque com certeza vai acontecer, grita para o flow, pra encaixada, falo oh, mas essa porra desse flow nem é difícil de fazer, você tá vendo, como que acontece, por isso que o Big Mike sempre vai passar a maior ideia, O problema de você esquecer, não foca na rima, e você só é famoso pela onomatopeia. Onomatopeia que é o A, acabou a sua vez de vencer, por isso que quando eu rimo eu pego o microfone e ela é como uma espada que passa e corta você, então demorou, não tô entendendo nada, eu te falo que esse é seu erro, Continuem assim, encaixando no beat, enquanto eu encaixo o corpo desses três otários no enterro. É, realmente esses caras eles são fracos, eles só vão rimar com a onomatopeia, mas aí é difícil, batalha com MC que só grita, ah, e não manda uma ideia, mas já que é pra gritar, ah, então, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, Breno, JP e Vic, isso mesmo, vai tomar no cu. Mas a rima foi uma bosta, cê não animou essa festa, então você tenta vir fazer o flow, só que infelizmente essa fantilária não te resta, cego não me testa, eu invado o CPC, Heroes, 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 Mano Brown, nunca vai se ele põe o beat e mato, Heroes, Heroes, Heroes. Por e falar de futebol, é que cê sabe que a rima é verdadeira, na minha vida eu sei que eu tenho que ir em campo, se um dia é eu passo na peneira, Então cê sabe que aqui na sua frente, com esse microfone, esse é o seu problema, se eu passei na peneira, eu faço o gol, eu faço valer a pena. Eu me sinto Hunter x Hunter, é por isso que eu sou o Mano Under, a gente não é o trio do Fall, a gente já ganhou do trio do Black Panther. Fica calma aliado, cê tá parado, sabe que eu vou te dizer, o Lumpump não é o Mano Brown, e o Pato que nunca faz gênero. O JP que vai bater, que vai travar, vai desenvolver, que grita, a que grita, é que vai matar, e cê vai perder, cê vai acabar, cê vai correr, vai ter uma vinte de freq, agora é, agora é, agora é, é, vinte de roupa. Lembra o nome do cara, é JP, caralho. Quem tá aí nós? Não sei se tem mais, mas cê vai apanhar, ou você vai aprender, o nome do trio é Breno, Zicvi e também JP, o assunto era até futebol, então agora eu rimo pra vocês, nessa batalha não é super onze, ganhamos, hoje é o super três. Música 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 3, 2, 1 Agora que eu mato comédia, não tem estratégia Vou ser pacotilogue, vou falar do trio desses comédia Um branco e um rei do Tik Tok Você quer olhar pra minha cara no improvisado Black que preto é você que é esse racista do seu lado Pega a visão que eu sou sujeito um homem Eu pouco a pouco eu faço porque esse é o microfone Então pega a visão que eu sou sujeito um homem E aí japonês, tô xuxi que eu tô com fome Já bato na cara, sei na maldade que é sem ladainha Vou te bater aqui e essa rima vai ser minha E aí rupi, eu mostro agora, você é modinha Não fica patando de mala, você trocou a favelinha Se eu tô no mic é pronto pra matar A ele, o vinho, não deixa eu te dizer Essa porrada é cultura, o Tik Tok é pra você Otário Pega a visão, é podcast E pouco a pouco eu sei que 19 não é 20 Mas calma, calma, calma Que eu vou atingir os ouvintes E esse é o MC que ainda tá em 2020 Pode bater agora que isso daqui compensa Você falou que nós ia correr Igual se você correu na seletiva de imprensa Nós não vamos correr não Mas calma que eu te mato que eu tô na improvisação Se eu fosse correr, eu tô tranquilão Branco correndo é atleta, preto correndo é ladrão Isso é verdade Eu tô rimando hoje a cara da comunidade O Yuki pra mim é o Playboy Cê topou com o Mr. M, tá ligado? É o anti-herói E agora você tá correndo Playboy, cê na atacou, por que tá correndo? E aí, eu mostro que você é consequente Agora me chama de vadia na minha frente Tá com cara de bunda agora? Esses MC, eles só decoram Deixa eu te dizer, vou te bater Cê fecharam com o mano errado e cê vão se fuder Se fuder aqui no Brasil Cê maldade faz isso no MT de trio E cê maldade eu faço rap aqui na linha É tchau para os Playboy que nós é o tio da família Blah, 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 não entendi o fim Ataque pro melhor, só atacaram o Niuvi Por isso, que agora cê vai se fuder Se xinquei eu sou batia, você vai fazer o quê? Oh! Tem mais, tem mais! Tem! Sou do Tik Tok, eu não entendi Eu acho que ele nem é MC Esse cara nem de vista aqui Desenrola, bate e mata os MC Esse que é o esboço Sabe que eu não tô no fundo do poço Eles rimam mal E foi só o esboço, Tik Tok não Porque o coit é no pescoço A gente tá na norte Excesso de punch contra o excesso de suporte Vendo o drink e tá mó pra ver se essa fonte É que deu errado a cirurgia de simbose Ele atacou, mas pagou de cuzão Falou que é racista Mudou pro meu irmão Não, você vacilão Digo que não Foto nos racistas e adversários sem educação Faz barulho, batalha da noite Tá no pit que é o que do tric Até o pente cai Não dou xilique Ah, cê tá ligado Nói não decora Nói não era o corredor Quem saiu correndo agora? Eu não saí correndo Agora vai se fudê Eu tô na sua frente Aí vai fazer o que? Eu sou corredor Ele é uma piada Eu vou sair correndo da merda da sua decorada Vem, vem, rima de três, dois, um Ele não rimou, só travou Falou da merda decorada Mas eu passo tudo no de improviso E joga rima na sua cara O pé do tric, rima e brasa Em chamo, eu busco seu filho Leva ele pra casa Eu tô te respeitando Xabuel, você é foda, moleque Eu te amo Chamar o Xabuel Que ele vem te bater Xabuel, Chloe, não quis Nem melhor do que você Não Então pode, país curto Agora ele quer me falar Do nome dos outros Eu prefiro o Chloe Que eu vou te dizer O praga é preto que é frada Não é um playboy igual você De novo, de novo Mas eu tenho coragem Ah, você não tá vendo que você Tá perdendo e é bonito Que só uma filha Calma, calma, calma Calma Três, dois, um Primeiro ele cita os outros Depois eu que sou a oclusão Primeiro você é um escoto E não exerce sua função Falou até do meu erro No meu erro hoje eu peço o peito E o que é tirar no irmão É atirar sua pedra e foda em fama Não, eu não escondo a mão Eu tô botando a cara aqui no palco Porque ele é um vacilão Nessa vida você não me exalto Sabe por que respeito o Xabuel do improvisado Eu só arrependo o peito Ele fala que é o sabota de delineado É, pode pá, rapaz Ele nem passa delineado A namorada dele não faz Ele fala até que é o Xabuel E é por isso que você é um chacota Xabuel com o xílio na cabeça O autor da sua derrota Bate palma, batalha da norte Tá ligado? Vai deixando o like Se inscrevendo pelo canal Não é uma slogan, rapaz Só vai Então já calma Que eu chego Faço esse verso Sabe que eu já faço o sol Já vou provando Que isso foi só esforço Eu nunca conto em Qtol Mas você calma Que eu vou chegando Mano, no Versaqui Quem diria Essa daqui é rainha do Detroit Eu manso o meu verso Quem não é Maria? Se você entender Eu não quero uma porta Que eu vou chegando Eu te batem, passa Até porque eu vou chegando Calma Que eu vou te batendo Nessa praça Essa é a Maria Não é Ana Maria Praga Mas não tá rimando nada Você é Ana Maria Praga Eu tô chegando Hoje eu sou singelo Você calma Será que vai ser Mais um dos a zero? Talvez não Talvez não Só que hoje Eu sou vinda Acaba com a sua plantação Sou uma praga do Egito Só que não é forte Sinceramente No seu pescoço Turma forte Você conta com a sorte Rima de suporte Praga do Egito Eu sou a praga da norte Por isso que você tá perdido Entende? Nova geração Você não me surpreende Só rima de suporte Olha só quem diria Eu amaria Mas suas rimas Amaria e odiaria Por isso mesmo Isso é uma heresia Você não faz freestyle Eu faço poesia Por isso mesmo Que hoje você para no chão Essa é a educação Educo a nova geração Pra você entender Que na verdade Você não passa Eu trago o versado Sua vida Tá na minha palma Conhecem o JP É barras e barras Pra essa nova geração Maria Traz aulas e aulas Isso mesmo Não mantenha Sua esperança Sinceramente Você não avança Hoje você vai sobrar Pega meu tambor Agora dança Pra você entender Que você vai tomar Sinceramente Que agora Eu vou improvisar Porque parceiro Você sabe Que eu não perdo Pra ninguém Por isso mesmo Que agora Não fiz freestyle Eu mando bem E agora Que as minhas rimas Você vai além Eu mando um patalete No final Fala um gang gang Vá Você entender Que é assim Sinceramente A Maria Vai casar seu fim Por isso mesmo Que esse é o trocadilho Ele faz o detalhe O plano Seu novo filho Que 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 Ei Ei Oh Calma lá Calma lá Calma 3 2 1 Ele tem um novo filho Calma é Cê é a sagacidade Até porque eu vou chegando Não importa a minha idade Até porque Eu já mando Eu sou um guerreiro alado Eu sou um filho Você é um clone frustrado Então se Calma Ficando longe É porque eu tô na se salva Cê sabe que o verso hoje Não te salva Isso não é Ceilândia Você é a praga da norte Eu a praga da Pratilândia Então Eu tô 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 Até porque Hoje Não bate Pó Paz Isso é calma Que eu chego Acabucha Então se calma Meu parceiro Você é irrelevante Na batalha Você sabe Que eu não rimo Como antes Vou chegando Já provo Você é insignificante Eu mando um speed Eu sou filho Eu sou filho do cante Eu sou filho do cante Eu sou filho do cante O que você falou Eu não sei se é quatro Ou dois vezes Mas nessa levada É mesmo que eu vou Então vocês têm uma semelhança Por isso que eu não te ouço O maior campeão da aldeia E o filho dele Tá dentro do bolso Eu tô dentro do bolso Cê sabe que hoje Rimbar cê não porta Eu tô dentro do bolso Quinhentos contos No bolso Toma nota Só que calma Porça Hoje eu já faço no improvisado É sério mesmo Você tava Vindo no bolso E se fudeu Acho que ele tava furado Ele não tava furado Mas eu te tirei Porque você é um jé Tava no bolso Depois você saiu Pra separar na sola Do meu pé Por isso mesmo Que você tá fudido Entende Que você não é fã Vocês gritaram País O rimar clichê Geração só de suporte MC de suporte Só que eu sou sagaz Eu sou MC de suporte Pra mim você é um bote MC de suporte Ninguém te suporta mais É rimar clichê Que sem pé Converso com o cara Tô debaixo do seu pé Meu braço vai na sua cara É rimar clichê Esse é o momento Minha mão vai na sua cara Sua cara entra pra dentro Por isso 3, 2, 1, rima Sinceramente você tenta fazer Mas na verdade você não dá show Você tem que aprender Que a rima é informação Ela não é apenas flow Não é apenas flow Só que hoje você está imundo Não é apenas flow Mas calma que eu demonstro o conteúdo Verso clichê que vocês querem Hoje no verso consome Vai por minha cara pra dentro Maior campeão Então me chame de Johnny Me chame de Johnny A Maria vai ter um paladar infantil Por isso mesmo que agora eu explico Que o rimo é por todo o Brasil Você é o Johnny Então na rima não avança Fica com a cara pra dentro Apanhando pra uma criança O que é que é que é que é Então você calma que esse que é o procedimento Você sabe que você não demonstrou talento Ela até falou do bagulho de criança E de colocar minha cara pra dentro Você é chegada do Samuel Relaxa Só que você é escroto É chegada do Samuel Vem pra batalha com o delineado torto Nossa, vou repetir rapidinho Que é o que faço delineado do Samuel Vem pra batalha com o delineado Faz o arinho, entende? Eu tenho um rap improvisado Você não passa aqui no neném Nem no verso improvisado Por causa que na verdade Eu não preciso de dinheiro Nem na rima Eu sou diplomado Você entende? Eu faço agora, irmão Porque eu tô na improvisação Você tá ligado que eu já sigo agora Por causa que eu tô na função Eu vou mandando agora Que a rima é boa Você tá se titulando de tudo A noite que me passa a coroa Vem Por isso que eu quebro esse cara Meu mano, que ele não aguenta Fica cheio de deboche Só que na minha frente não tenta Por isso que eu quebro esse cara Meu mano, você tá ligado aqui No cerebelo Ele tá só de ser chamado de japonês E aí vai cortar o cabelo Não é verdade, isso não é verdade Você calma, traça que agora eu bato Mano, eu já chego na sagacidade Então você calma, você falou de Enem Por isso, mano, você é meu aliado Realmente você falou de Enem Queria batalhar, mas chegou atrasado Então fala que eu pego o que eu faço Que eu faço isso daqui Meu mano, você sabe, você vira freguês Até porque sabe que eu rimo Hoje aqui é minha vez Eu me titulo Só que hoje vai pra bala Hoje vai ser 3-2-0 Novo rei do Tchulala Então, sem calma Já faço, né, me faz Sem calma, mano Que essa daqui é a modalidade Já bato nesse mano Hoje em suas pernas Tremem atrasado Do Enem Contrúlino Virou um meme Tipama, tá tipama Jurado, jurado Calma, parça, você tá tremendo Até porque eu vou rimando Eu não tô imitando mesmo Até porque sabe que essa daqui É sagacidade Nossa cara Eu mostro a nova geração Que é de verdade Então, calma Calma, calma Que agora eu vou te batendo Você sabe, né, meu mano Que eu já vou desenvolvendo Até porque seu pescoço Hoje eu vou decolar Esse é o Nicolás Não é o Mitolás Então, calma Que na batalha Onde você me rita Não é o Mitolás Na batalha Você não mita Então, sem calma Que hoje eu conto com a ira O lindo é verdade Você só tem mentira Como é que eu faço? Meu mano, eu vou provando Que eu tenho Mas eu passo até porque Já cortou Beleza, sou MC Não vai aí Você é foda Quero vir fazer seu frito Na verdade, mano Você tá ligado Lógico O que eu faço? Por causa que eu vejo MC na frente Eu já passo Por cima Fazendo rima Por causa que você tá ligado Eu tenho muito mais Que adrenalina Por causa que você sabe Que eu te ludo Ele só tem speed E float dentro Eu tenho conteúdo Agora Eu chego nessa base E o Nicolás não decora Agora você sabe Que é representatividade E ele falou Que eu não conheço E é a nova geração de verdade Agora, meu mano Você sabe No meu fechado Você não tem ideia Fé Ele falou Que quer ver A nova geração de verdade Então vamos ver Nós dois se mandando Na Ute Bate o pão Bate o pão Não adianta você Se você é bom Contra quem é espetacular E é por isso Que não adianta Especular Ou fazer gestação Simplesmente com a gesticulação Que eu te mostro Na improvisação Tudo que eu faço Você sabe que é bom E é por isso Que eu tenho dom Faço minha rima Somente de freestyle E eu ensino você a fazer som Não ensina a fazer som Mas calma Parte do céu Pra você ter Como é que ensina A fazer som Se eu faço Na porra Melhor que você Então você tem que ver Ela falou Que ela é de Fora do eixo Hoje você leva O gancho Marmanjo Vai ser de Entenda do queixo Você está entendendo Calma Eu vou chegando Eu que vou calma Até porque eu te pato Aqui você pera Sabe que eu falo Calma Até porque você sabe bem Que hoje na rima Você é indigente Fala que não vai baixar A cabeça Não amacha Eu te mato Aqui na minha frente Você está entendendo Como eu faço Sabe que a verdade Está inibida Como é que vai baixar A cabeça Te mato Com a cabeça erguida Você está entendendo Quando eu vou chegando Onde você fica Caolho Como que bate De cabeça erguida Basta de matar Eu gosto de matar MC olhando no olho Eu bato Sabe que eu mato Sabe que é fato E matou no prato E tu se calma aqui Eu vou te bater no mano Você sabe que hoje Aqui está no sapato Eu sei Você falou que é Espetacular Só que hoje passa mal De espetacular Eu sou limpo Tomaranha Prefiro tober magoia Porque o suro original Então É que eu bato Sabe que hoje Eu já chego Já passo na cara Até porque Eu vou provando Mano Que a verdade Hoje é quem se calcara E ainda você sabe bem Que eu vou além Até porque hoje Não pega a rede Hoje você está fodida Na batalha da perdida Você vira Homem-Aranha Que eu te topi na parede Até porque eu fui uma Mary Jane E ainda dou um dois Você vai entender Por que agora Você não é Homem-Aranha Porque no seu gibi Eu te mato depois Se você se pede pelo fato De que eu passei proibição Você sabe que você vai à lona Nós já batalhou três meses Hoje é meu terceiro dia Eu ressuscito Entendeu como funciona Hoje eu te mostro Que você é muito chato Tudo que você faz É fazer um fulgor sado E eu mostro Que você está ultrapassado Você é um gibi Você é uma história E é por isso Que eu estou nesse microfone Deixa-me ir de Mary Jane Eu não sou protagonista Mas a padeia Não esquece meu nome Agora que agora Você morreu Trombo comigo Você sabe que você se fudeu Depois dessa batalha Você vai conversar com Deus Move 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 Quem agora? 3, 2, 1 Tô aqui Passa Vem bem Hoje eu vou além Até porque Na batalha eu te mato Hoje você bote Na verdade Ele até falou Do casal de TikTok De bater Hoje vai ser um corte Então você sabe Vem Falei de Homem-Aranha E falei de te taca Na parede Hoje você está fodida Eu vou te matar Na voz do Duende Verde Doende Verde Mas eu já mando mais Encaro mais E você E eu não sei te perguntar Do que você não vai bom Quando você trombar comigo E faz R.A.P Na voz do Abdala Mas você tomou no cu Hoje você vai trombar Para mim Na Lila do Sul Por isso mesmo Que você é um idiota Para o Duende Verde No matar Eu boto na bota Não bota na bota Mas sabe parça Que hoje você é idiota Na verdade Você não bota na bota Porque eu chego Rima hoje Você não bota Rima onde E aqui você é um idiota E aqui você é um idiota Ok 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 Rima de 3 2 1 Mas aqui não é Não é um tricube Muito menos Youtube E é por isso que agora Eu mato na improvisação Aqui você se ilude Porque está na sua lada Bota hoje E o Lino Para na palma da mão Yeah Eita porra Mas está tranquilo que eu Vou continuar Não sei se é para cortar Eu não sei o que é para fazer Eu sei que o Lino Depois dessa batalha Ele vai calar Só que você sabe bem Que hoje eu vou chegando Sua derrota Hoje desse é amargo É que eu lembrei do dia Que eu saí de casa Então pode me chamar Luciano César de Camargo Tá entendendo que eu chego Por isso mano Hoje eu faço meu papel Na verdade Você está na sola da bota Só que eu curto funk Então é MC Daniel Não é MC Daniel Na verdade está pangando Eu também saí de casa Quando eu tinha 15 anos Mas hoje é a batalha da Norte Eu estou sozinha Minha mãe me disse Ô filha Traz a folhinha Então calma Se é sequela Traz a folhinha Infelizmente não orgulhou ela Aê Vou chegando Sabe que essa é a casinha Realmente essa folhinha é minha Essa folhinha é sua E ela é da Norte Mas eu provo que aqui na batalha Você está sem corte É por isso mesmo Eu tenho diretriz Antes de falar dos títulos Faz metade do que eu fiz Bate palma família Bata lá da Norte Modo desafio Mas não me sinto desafiada Até porque é nós que começa Já que vocês tem medo De dar a cara a tapa Tá tranquilo Eu vou doar aqui Eu não me dar sítio no mapa Você me encara Mas eu não tenho medo Até porque tem cara de malvada Realmente não é desafio Eles resolveu desaviar a gente Só que aqui na frente Não importa Porque pra mim Vocês nem é um oponente Porque na verdade Sabe que eu mato Na verdade é rima que eu bato Eu não vejo como oponente Porque o freestyle Onde vocês é fraco Da hora mesmo Te falo agora Que você não sabe De improvisação Supremo é a cima Que eu mando Porque o seu nível Segunda no chão Acha que é bom Cê não é bolado Te falo agora Não é Billy Bombão Cê não é Billy Cê não é Billy A cabeça de masca Eu te masco Cê fica no chão É Billy Bombão Realmente a rima Encaminha Porque na verdade Vocês não é bomba Na minha frente A sensação é Billy Billy Demorou Demorou aí Satisfação Certo Norte É assim ó Falou que minha rima Vai ficar no chão Esse papo é de vacilão Eu vou mandando Meu verso e o responsa Certeza que eu vou mandar Na contenção É que eu tô Tipo deitado no chão Com a rima verdadeira Mas não é porque eu Cai na guerra É que eu tava mirando Deitado nessa trincheira Claro que ele não é Billy Bombão Até porque é sensacional Você falou que nós é birimbi Eu tô mais Para rojão de natal Vocês não tá entendendo Vocês querem expor ao ridículo A gente não é MC Ainda bem que isso é recíproco Agora eu mando a proposta Eu sou homem que atira pela frente Eu sou cara que atira pelas costas Por isso eu vou te mandando Agora a Lili nunca vai ter resposta Então não é biripinha soltar o rojão Porque na quebrada Chegou aquilo que a gente gosta Chegou aquilo que a gente gosta É desse jeitão Porque agora Vocês vão ter que segurar a resposta Desse jeitão Vocês ainda vem falar Que nós é birimbi Você tá mais chato Que o menor estourando bomba Na casa da vizinha Isso tá gravado Mano, papo reto Chega a ser engraçado Mas eu entendo Ele vota pra primeira dama Mas eu faço a cultura Não por fama Ela me chama A caixinha do corqueio Se liga na bomba Você sabe da onde veio Porque a gente Nunca vai ser uma criança Prepara a correspondência Mas vai chegar na cobrança Mas chega na cobrança Quem deve vai morrer E hoje nem as crianças Foda-se os bois Porque nós é a revolta Manda vir lacrimogênio Nós chuta a bomba de volta Nós é a revolta E nós da caratapa Não precisa da escolta Então pode par Que os menor veio do gueto A bomba eu joguei pra cima Pra pagar os meus boletos No cão Iê, 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 iê Mite, três, dois,bs, lupa, RIMA! Sem estudo só revolta Não é nada arrombado Não gostou do júri virar jurado Outra fita que eu falo do improvisado Cês não escutam, vocês têm o pensamento fechado É isso que o sistema quer, cê não entende a parada Que cê fale na batalha, na sua vida não faz nada Na verdade, você não tem o sentimento Cê fala que cê apoia e faz boa pro movimento Foda mesmo é que esses caras ainda pagam de bandido Eu não sou do rap, mas ele viveu escolhido Pega a sua visão que cê ainda é menino Cê pisou em mina, por isso que hoje foi surtido Por isso mesmo, cê entendeu aqui que cês entendem Cês pagam de crime na frente e é só o crime Por isso mesmo, que se cês desce a carapuça Cês pagam que é criado, quem é crime não divulga Então rapazadinha, foram exatamente aqui 30 minutos reagindo Agradeço a você de coração pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like Deixe nos comentários, top 5 ou top 10 MCs Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Rimasulo HD Tamo junto, é nóis Falou